Eu, meu nome é Staley, tenho 9 anos, eu vim da Venezuela. Olá, eu sou Manuel Alejandro Garcia, tenho 19 anos, sou venezolano e estou agradecido com a gente aqui do Brasil. Meu nome é Yifran Fernandes, tenho 22 anos e vim da Venezuela. Meu nome é Marbelia Garcia, tenho 54 anos de idade, vim da Venezuela. Meu nome é Daniel Staley Ibarra González, eu tenho 47 anos e sou venezolano e estou aqui no Brasil lutando. Meu nome é Ivan Dario Dias Guarim, sou de Colombia, de uma cidade de Santiago de Cali e tenho 34 anos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí